Bom dia, Sunshine! Seja bem-vindo a mais um vídeo incrível desse canal. Hoje é um dia brilhante, dia de comparar todos os fast foods. McDonald's, Bob's, Burger King, Subway. Quais outros fast foods você gostaria de ver uma comparação? Podemos comparar Pizza Hut, Domino's. Estamos comparando os itens mais caros. Quais as comparações que vocês gostariam? Os mais baratos? As melhores promoções? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo porque eu tento trazer o mais informativo possível. E gosto de uma coisa muito especial, jantar com você. Se prepara aí, porque vamos fazer o pedido. Dessa vez, você que acompanha o melhor e pior, mais barato e mais caro, não vai ter o pedido do aplicativo. Vamos direto para o pedido chegando do delivery. Espero que você goste desse vídeo. Sumi. Os mais caros do fast food brasileiro. Parte 1. Embalagem. Você consegue olhar de longe. Você está carregando uma embalagem excelente que tem identidade visual. Onde vem escrito aqui sabor, sabor, sabor. E o BK. O já o do McDonald's você não enxerga tão de longe. Você consegue ver que tem alguns Mzinhos aqui passando na tela. O M ali do canto. E aqui tem toda uma proteção. Já o do Bob's, ela fica um pouco mais apagada, mas ainda está aqui. E cara, tem o que eu gostei muito para uma rede de fast food. Fast food manuscrito. Olha que beleza, cara. Uma obra de arte. Eles pararam, mano. Pensando numa rede de fast food faz todo um diferencial. Colocaram vários G. Gentileza. Estava tentando entender a letra da menina. Gentileza gera gentileza. Se cuida, se der, avalia a gente no seu app. Bob's McKenzie. Olha que legal, mano. Colocaram até Instagram. Faz uma grande diferença. Apesar da rede de fast food não ter o lacre diferenciado, sabe? Porém, a loja que vendeu esse produto aqui. Poxa, fizeram um excelente trabalho de colocar o manuscritinho. Pensando numa franquia, é muito raro você ver algum manuscrito. Porque é tudo muito rápido. Agora, esse daqui eu comprei ali no Tio Zeca. Veio um boa semanão também manuscrito. Bem legal. Porém, você faz a mínima ideia de onde veio. Quem leu o título, sabe de onde veio. Mas quem pega, parece que eu comprei pão, mano. Olha isso aqui. Excelente trabalho, hein? Mano, zero trampo de franquia. Eu não sei se é a intenção do marketing de pensar... Ah, nós somos simplões assim mesmo. Vamos entregar do jeito que veio. Somos saudáveis. Não sei. Achei estranho. Porém, identidade visual é exatamente na escadinha. Esse daqui você vê de longe. Esse daqui também tem pontos positivos, como aqui o lacre, né? Que fica bem lindo, com bastante informação. O terceiro colocado, que você sabe de onde veio. Cara, cada um desses três vieram com um diferencial legal. Agora o quarto... É o quarto. Antes de irmos para alguns pontos super importantes, vamos para a pesagem. Vamos começar com o nosso queridinho Subway, que ele é de 30 centímetros. Ele é para ser bem mais pesado. Com um total de 447 gramas de puro sanduíche delicioso. Seguido do Bob's, com um total de 378 gramas. Caraca! 129 gramas de muita diferença aqui. Mega stacker. Esse daqui eu vou dar um destaque, porque vai dar quase um quilo de comida, cara. Meio quilo de comida, 554 gramas. Temos o nosso vencedor de peso. Será que o Mac passa o nosso peso? 395 gramas. 395 gramas. Aprendi a falar sobre gramas, sabia? Não existe feminino para gramas, o que eu acho um absurdo. Temos o mais pesado, o nosso BK. Segundo, mais pesado, o nosso Subway. Terceiro, o nosso McDonald's. E em quarto, o nosso Bob's, o mais leve. E o mais engraçado é que o peso segue junto com o sanduíche. O mais caro é o do BK, que é o mais pesado. 53,90. Na sequência, vem o do Subway, com seus 30 centímetros. Na verdade, 2,15. Não veio 30,00, bruto. 53,50. Quase chegando lá no nosso Burger King. Na sequência, o nosso Clube Picanha. 200. Dois andares, para você que não entende inglês. 48,50. E por último, o nosso mais barato. O nosso Bobzão. São 46,90. E os ingredientes? Será que eles seguem? Diferentes? São um excesso de ingredientes? Vamos ver o nosso querido Subwayzinho. 30 centímetros de pão. Na verdade, essa ideia é 15, né? Três queijos fresquinhos para o seu sabor. Com queijo suíço, alface, tomate, cebola, maionese, parmesão. Sal, azeite. Para finalizar, o molho desse delicioso sanduíche, o Supreme. O Bob's. O nosso sanduíche, aparentemente, o mais artesanal. Olha que bela obra de arte. Com pão italiano, 160 gramas de carne bovina. Queijo, maionese, tomate, alface, ovo e bacon. Isso aqui vem ovo, mano. Ovo tem que manter sempre fresco, porque não tem como uma rede de fast food não ter um ovo feito já, né? Nosso pãozinho brioche. Começamos com o nosso McDonald's. Dois deliciosos hambúrgueres feitos de picanha. E ele segue uma classificação excelente. Largo. Ele não é um hambúrguer que cresce muito para o alto. Ele fica largo para caber na sua boca, essa deliciosidade. Alface. Bacon. Famoso humor do Big Mac. O queijo émental para dar aquela cremosidade. Cebola shoyu. Tomate fresquinho. E maionese de picanha. Nunca ouvi falar maionese de picanha. Só no McDonald's mesmo. E o pão brioche, que dá essa qualidade, essa beleza linda. Inclusive, é um belo brioche. É o único lanche que se você abre, você vê os ingredientes todos separadinhos, cara. Você consegue ver tudo muito específico. É isso daqui que eu estou comendo mesmo. Nosso delicioso BK. Olha que delícia. Um mega estacra atômico para explodir o seu estômago. Seguimos com oito fatias de queijo. Pão com gergelim. E o nosso hamburgão. Quatro fatias de delicioso hambúrguer do Burger King. Vamos ver se a gente consegue separar. Ele cola. Não dá para você abrir ele. Ele é o jeito que está, ó. Não tem como. O queijo vira uma argamassa aqui dentro. Excelente. Olha as fatias de bacon. 16 lascas de bacon no total. Será que realmente vem 16 lascas? Aqui tem 3. Então, se for 3 por andar, tem 3, 6, 9, 12, 15. Algum lugar vai ter que ter a mais. Aí você sempre tem aquele questionamento. Rede de fast food, vão olhar a caloria? Não. Estou indo lá para comer deliciosidades gigantesco-brutas. Esse foi um dos vídeos mais difíceis de eu gravar. Eu estava com fome até essa mordida. Fabor. Textura. Deliciosidade. Vale a pena você comer cada fast food desse? Um lanche extremamente molhado. Eu acredito que vai ser difícil de ganhar do lanche mais molhado da noite. Subway é delicioso que o molho pode fazer com ele. Extremamente suculento. Pãozinho macio. Molho molhado. E cá ele tem um finalzinho de sabor. E realmente parece que você está comendo mais saudável. O alface, tomate, cebola e o saborzinho da maionese. Não é um lanche tão bonito. Você não olha para ele e fala, caramba, que fome. Mas no final das contas, o seu sabor vale a pena. Depende do dia. Eu não pensaria, estou afim de comer um podrão hoje e vou no Subway. Mas numa velocidade rápida para comer num trabalho, se eu quisesse optar por mais saudável, eu optaria por eles. Agora, o sanduíche mais famoso do Rio de Janeiro. Bob's. Estou brincando, eu não sei. O Rio de Janeiro consome muito Bob's. Eu lembro muito bem que quando eu ia para o Rio, as pessoas falavam, pô, aqui o Bob's é mais consumido do que os outros fast foods. Eu só conhecia ele pelo milkshake. Nunca comi. O ovo fica com a sua gema explodindo. O pão francês, ele é bem diferente do do Madeiro, que também é uma outra franquia muito grande. Inclusive, se vocês quiserem Batalha dos Mais Caros Gigantes, parte 2, comenta aí, porque temos outros gigantes para batalharem aqui com seus preços. A textura do seu pão francês, como eu estava falando, ela é macia. Me dá a sensação de um pão francês que já relaxou um pouco. Ficou maciozinho, mas não tem a crocância. Eu achei que o samba ia ser o mais molhado, mas o nosso Bob's também tem seu destaque. O seu alface junto com o seu tomate e sua maionese, que lembra muitas maionese que você come em barraquinhas de hot dog, em barraquinhas de rua, você come um sanduichinho lá rápido. E o ovo dá o seu diferencial, que ele é totalmente completo. A gema, ela parece que foi batida, parece que é um omelete, não é um ovo. Porque todo lugar que você come tem gema. Porém, quando eu como um hambúrguer, eu espero que venha o maior sabor da carne. E aqui o que sobressai é a salada. Parece que eu estou comendo um samba redondo. Belíssima maionese, diga-se de passagem. Eu gostei do sabor do sanduíche completo, da carne mais ou menos. Mas o sanduíche, o inteiro, parece realmente que eu estou comendo aquele sanduíche de praia que você come na barraquinha ali, com bastante maionese, bem molhado. Alface e tomate. O alface, por não ser quebrado, como o americano, que está vindo aqui agora, ele fica um pouco mais molhadinho. Espero que você goste desse sanduíche agora. Primeira vez comendo. Meu picanha, segundo andar. Hum! O pão mais saboroso até agora. Você consegue sentir o sabor do teu pão. Na primeira mordida, você sente bastante o sabor de pãozinho de leite. Mais um sanduíche que é bem molhado. Porém, o que pra mim, num sanduíche tem que ser o destaque a carne. Ela tem outros atores principais junto com ela. Você consegue sentir um sabor de hambúrguer diferente, mas é bem difícil ganhar o sabor do pão e do bolo do Big Mac, mano. Caraca, esse está deliciosamente... saboroso. Esse pão deles é maravilhoso. Agora, a carne começou a aparecer com o seu sabor por causa do bacon. O bacon veio dando o seu destaque. E por ser um sanduíche largo, a sua mandíbula não cansa de trabalhar. A estrela da noite é o pão e o seu molho. Talvez não pediria o de dois andares. Pediria o menor. Porém, o melhor sanduíche até agora. Desistiria do meu cheddar por ele? Talvez não. Mas pediria ele pra comer duas vezes. Seguindo o nosso último, o nosso blaster, o nosso monster, campeão do preço, campeão das calorias, o campeão da sua mandíbula trabalhar aqui sem você conseguir. De longe, o sanduíche mais cheiroso. Quando eu abri ele do plástico, já exalou o seu cheiro de grelha. E aqui com esse montante de carne, você já fica em choque com o tamanho. E realmente, quando você morde, a carne é a estrela. O sabor da carne, do bacon e o pão só acompanha. Podia ser enrolado no alface. Eu nem ia perceber que tava sem pão. Sem contar que ele é uma lajota, moleque. Ele é muito pesado. Apesar do seu sabor de carne estar extremamente saboroso, seu bacon tá bem carnudo também. E o queijo, por mais que já esfriou, continua um creminho. Não voltou a ser uma fatia. É o menos molhado, a textura mais difícil de comer. Só que com a carne mais saborosa. Tem que trabalhar pra comer esse aqui. Porém, pelo que eu tinha visto, o Atômico era pra ficar ardendo pra caraca, não era? Eu não sei se eu não comi o suficiente. Mas tá bem suave até agora. Conclusões finais, diga você por aí. Qual que você colocaria em primeiro? Qual que você colocaria em segundo? Qual que você colocaria em terceiro? Qual que seria o quarto? O que você não pediria? Pra ser sincero pra você, provavelmente no último, mano. Pela mim, estaria o Bob's e o Subway disputando ali pelo preço. Eu como no Subway de vez em quando. Eu comeria no Bob's pela segunda vez, experimentando. Inclusive, se vocês quiserem esse vídeo, eu faço a primeira vez no Bob's, porque eu nunca fui. Porém, o do McDonald's tem o seu saborzinho especial do molho, que é muito característico, é muito único. Você não consegue repetir ele em algum outro lugar. Já o lanche do Bob's, eu consigo comer uma maionese igual em algum outro lanche. Um pão francês, um pouquinho, eu acho que até mais saboroso que é o do madeiro. Já o do BK, ele tem o seu gosto de churrasco, ele tem o seu gosto de carne bruta. Eu quero que você tire suas conclusões na sua própria casa, mas uma das melhores coisas do mundo, os fast foods estão sendo mais naturais possíveis. Isso é muito bom. O McDonald's tirou um monte de ingredientes. O Burger King tirou um monte de ingredientes. Subway já apresenta o seu sabor desde sempre, um pouco mais natural. E o Bob's, conhecendo ele hoje, cara, parece muito um sanduíche feito pela sua avó, pelo seu amigo ali, que tá começando uma hamburgueria. É um sanduíche gostoso. E dá pra você perceber que são frescos as coisas, que não dá pra trocar muito conservantes. Isso é muito bom. É uma vitória pra nossa fast food brasileira. Espero que você tenha gostado desse entretenimento. Eu gosto muito de jantar com você. Foi uma honra ter você aqui novamente nessa batalha de comida gigante. Vamos voltar com batalhas do mundo, hein? Espero que você goste desses conteúdos. Estou investindo bastante pra gente ter o melhor. Deixa o seu like. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.